Bom dia, meus amigos. E aí, pessoal? O climão aí, como é que amanheceu? Amanheceu um climão bom hoje. Olha pra ali. Chuva. As novas estão por fazer. As galinhas d'água estão alegres. Cantando, né? E o tempão tá aí, pessoal. Fechado. O ar-jou tá aqui, ó. Doido pra entrar. É isso aí, meus amigos. As flores estão aparecendo com força. As flores ali do pinhão de vaqueiro. E as galinhas d'água estão alegres, hein? E aquela nuva ali é pesada, pessoal. Pra aquilo... Passarim tudo alegre. É isso aí. O clima tá mudando. Ficou verde. Estiar aí, nós vamos dar uma olhada no mato aí com os cachorros. O tempo tá meio... Tem que abrir, querendo chover. É isso aí. Aguarde aí.